Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feriadão chegando, quinta, sexta e sábado, a Ótica Curitiba vai estar aberto normalmente. Feriadão de novembro, então, 13, 14 e 15, horário comercial normal, com uma super promoção em óculos de sol e lentes de contato. Antecipe suas compras, estaremos com super ofertas em lentes de contato e óculos de sol. Lembrando que temos estacionamentos aqui ao lado do Santander, estamos em dois endereços em Cascavel, na Rua Rio Grande do Sul 928 e no Calçadão da Brasil, ao lado do Riachuelo. Valeu, grande abraço, compartilhe com seus amigos.